Olá, pessoal! Eu sou repórter do município de Rio das Ostras, aqui na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E o motivo dessa live é para falar sobre como o Covid-19, o novo coronavírus, afetou o turismo na região dos Lagos e em Rio das Ostras. E a convidada de hoje é a secretária de Turismo do Rio das Ostras, Aurora Siqueira. Oi, Aurora! Seja bem-vinda! Boa tarde! Tudo bem? Olá, boa tarde! É um prazer te receber aqui na nossa live, aqui no dia online. E o motivo do nosso tema é como o novo coronavírus, o Covid-19, está afetando a nossa região. Você, como secretária de Turismo de Rio das Ostras, pode falar um pouquinho mais para a gente. A gente tem alguns dados sobre como o turismo movimenta a cidade de Rio das Ostras. Sabemos que tanto no verão de 2019 como no verão desse ano de 2020, cerca de 85% da hotelaria ficou ocupada. Inclusive, nesse verão desse ano, a autoestação, 33 milhões de reais foram movimentados durante essa autoestação. Ou seja, é um município muito procurado pelos turistas na região, que recebe gente de todo o estado, de outros estados, de outras nacionalidades. E eu queria saber de vocês, como gestão municipal, que trabalha nos bastidores para os eventos acontecerem, para os projetos serem atrativos para os turistas. O que vocês estão, quais medidas vocês estão tomando para conter a vinda dessas pessoas para o município. Porque sabemos que, na última pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Rio das Ostras, 7 mil pessoas foram representadas na entrevista. Cerca de 20% dos entrevistados eram veranistas. Isso dá um total de aproximadamente 7 mil pessoas que vêm na região por ter casa aqui para passar esses feriados, férias, enfim, datas comemorativas. Como que vocês estão fazendo para conter esses turistas nesse momento de pandemia, que é uma situação muito difícil, né? Muito, muito difícil. Mas agora nós precisamos exelar pela vida, né? Não tem nada melhor e mais certo do que isso. Então, a gente precisa nos ajudar nesse momento. Nós estamos com barreiras no município. Nós suspendemos as discussões. A hotelaria está fechada, o comércio, de forma geral, está fechado. E a nossa mídia, as nossas mídias sociais, a comunicação, ela fica colocando a par, né? Tanto esse momento, aos turistas e às pessoas, tanto esse momento que a gente precisa conter essas visitas, quanto esperando, né? Aguardando aí e deixando bem viva a nossa cidade, através do marketing e da nossa assessoria de comunicação. E nessas barreiras sanitárias, Aurora, já teve alguma excursão ou algum carro de passeio mesmo que realmente foi barrado, precisou voltar do seu local de origem e não pôde ficar nessa casa de veraneio que tem? Dois, dois, três? Então, para você entrar na barreira, você precisa ter alguma documentação de alguma, vamos supor, uma conta de luz, né? De que você tenha casa aqui ou que você venha fazer algo que seja realmente necessário você passar por ela. Até agora, graças a Deus, nós não tivemos ninguém barrado nessa barreira. Excursão. Automaticamente, a excursão, ela é liberada pela secretaria de turismo. Então, para você entrar na cidade, você já teria que ter a liberação. E como a gente não está fazendo a liberação, nenhuma também tentou passar pela barreira. As pessoas, eu acho, estão tomando mais consciência, né? Porque o melhor é ouvir em casa no momento. Sim. E quais eventos que fomentam o turismo, que atraem muitos turistas, né? Que a cidade é reconhecida. Eu sei de um que é super famoso, né? Que é o Jazz & Blues, né? Acredito que você também vai comentar sobre ele. E quais eventos já foram cancelados devido ao coronavírus? Então, quando começou esse isolamento, nós estávamos aqui com um evento, com parceria com a Enio, que era o Energia na Praia, que era um evento muito charmoso e foi um presente que a gente ganhou dessa parceria. E nós tivemos que cancelar. Já estava em curso o evento. Logo na semana seguinte, viria o Osta Cycle, que também é um evento que está no calendário estadual. Nós temos dois eventos no calendário estadual, né? Que é o Osta Cycle e o Jazz, mesmo como você falou. Tivemos que cancelar o cover, o segundo festival de cover, que, por sinal, esse ano seria um dos maiores do mundo, gratuito, né? Que é o número de bandas. E a gente recomeçaria agora o Rio de Janeiro Instrumental, com apoio de empresa privada, onde uma vez por mês nós teríamos, como é que fala, uma divulgação melhor da música, porque o Rio de Janeiro realmente ficou conhecida como a cidade da música, né? Então, nós tivemos que cancelar aí quatro eventos. E, no mês que vem, seria o Jazz. A gente ainda, claro que a gente... É, eu não gosto de falar cancelar. Eu gosto de falar adiado. Adiado. É porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter quando isso tudo acabar, para terminar o ano. A gente não sabe que a gente vai conseguir manter o nosso calendário. Então, nós não fizemos esses eventos, mas a gente tem que ficar na esperança, né? Principalmente, zelando pelo turismo, de que a gente possa conseguir manter esse calendário. Entendeu? Então, automaticamente, o Jazz, por semestre que vem, também será adiado. Aproveitando esse gancho, né? Falando dos eventos, dos eventos que foram adiados, não cancelados, porque eu sempre comento isso com as pessoas que eu conheço. Vai passar. Estamos vivendo um momento difícil. É um momento de isolamento social, para ficar em casa, para lavar a mão, para usar máscara, mas vai passar. E, em algum momento, as pessoas vão voltar a consumir cultura, vão voltar a se divertir, vão voltar a ir para as ruas, para os eventos, para os bares, frequentar as pousadas, os restaurantes. Então, eu queria saber de vocês. Tem algum projeto já sendo estudado para ser colocado em prática nessa pós-corona crise que a gente está chamando agora? Projetos a gente sempre tem. A nossa vontade é manter o calendário e continuar com os projetos. Mas nós temos um problema, né? O mundo tem um problema. Quando que isso vai poder começar a acontecer? Então, a gente não sabe qual o tempo que a gente vai ter. Vão ser seis meses até o final do ano? Quatro? Três? Então, a gente é uma coisa muito incerta para todo mundo. A gente não conhece esse vírus. Então, vai ficar bem difícil a gente hoje falar assim, não, o projeto é manter todo o calendário, todos os eventos que foram adiados, serem executados. A gente precisa saber quanto tempo a gente terá. Então, os projetos aqui continuam. A gente está fazendo pequenos projetos também para poder o quê? A gente esteja pronto. A hora que está liberado, podemos fazer, saber o que a gente pode fazer, porque a gente precisa ter tempo. Então, a gente precisa saber qual é o tempo. Isso a gente não sabe ainda. E a gente tem algum spoiler aí, terminando a coronacrise, após pandemia, retomada, o aquecimento do mercado do turismo, o mercado comercial e todos os outros que estão prejudicados devido à Covid-19. A gente tem algum spoiler de algum projeto que vai ser lançado assim, que esse momento ruim passar? Olha, ainda bem, nossos parceiros ainda continuam parceiros, né? Porque a gente tem um problema com essa pandemia. Claro que o orçamento está prejudicado, né? Então, a gente ainda tem alguns parceiros. Vou falar aqui em primeira mão. Te ligou. A gente está assistindo a live também. Porque o que acontece? Nós vamos ter que trabalhar unidos, né? Eu sempre digo que nada acontece por acaso. E, de repente, esse momento vai ser o momento de uma integração melhor entre as regiões, né? E que vai dar certo. Então, há pouco tempo, nós tivemos uma conferência online com o secretário de Estado. E a gente está alinhando os eventos. Vamos fazer um calendário único, né? Exatamente para a gente não saber o tempo. E o Jairis? O Jairis, ele é um evento conhecido mundialmente. Nós temos músicos internacionais. Então, ele está pré-agendado, sim. Claro que nós tivemos que dar uma margem para o feriado de 12 de outubro, né? Seria de 9 a 12 de outubro. A gente teve que dar essa margem porque a gente não sabe o que está acontecendo. Vai acontecer. Mas, se a gente conseguir liberar isso aí antes, a gente volta para o nosso calendário. Aí, com o Ojo, o Saipo, que é um evento importantíssimo no nosso Estado também. Sim. Inclusive, eu estive presente, né? Na coletiva de imprensa, do pré-lançamento do Jazz & Blues. Realmente, é assim, uma mega programação, né? Nunca vista antes. Porque você estava programada para 2020. A gente acredita que... Então, a gente já pode afirmar que, terminando essa coronacrise, o Jazz vai acontecer. Ele vai ser o primeiro projeto que será. Colocado em prática. Com certeza. Com certeza. O Jazz, ele movimenta, na verdade, toda a região, né? Porque o mundo é conhecido internacionalmente, é um dos cinco maiores do mundo e acaba atingindo toda a região. Então, é um evento muito importante para o Estado. E assim a gente vai. É o que eu te falei. Eu acho que vai ser o momento de mais integração entre os municípios para que a gente saia o mais rápido possível dessa nova crise. Porque a gente estava saindo da crise do petróleo, né? Essa seria a minha próxima pergunta, né? Saber se as cidades da região dos lados estão unidas. Não só como o Rio das Ostras, né? Você representando o Rio das Ostras. Mas as outras cidades também. Búzios, Cabo Frio, Araruama, Macaé. Se as cidades da região estão unidas nesse momento para fomentar o turismo nessa pós-Covid. Então, antes acontecia, a gente acha assim... A gente via um pouquinho de ego, né? Não, é para a minha cidade. Agora não. Agora está bem diferente. E isso é junto com o governo do Estado, tá? A gente está fazendo conferências, a gente está chegando... Tipo assim, porque... Chegando no consenso de que se a gente não trabalhar junto, vai ser mais difícil, né? Então, junto com o governo do Estado... O governo do Estado também está se propondo, né? A fazer campanhas de marketing para essa volta ser o mais breve e de uma forma melhor possível. Então, nós estamos trabalhando juntos, sim. Unificando calendários para um atrapalhar o outro, né? E sobre o orçamento que a Prefeitura tem liberado para investir no turismo, né? Já tem algum novo projeto que vai mexer com esse orçamento. A gente tem informação que são em média de 8 milhões e meio, né? Entre projetos e obras também, né? Direcionada para o turismo. O que você tem a falar um pouquinho desse orçamento para essa pós-pandemia? Então, o de obra, no caso, são convênios, tá? São convênios federais. Tem em torno de 3 milhões e alguma... Desse orçamento de 5 milhões destinado ao turismo esse ano já foi usado uma parte porque nós fomos parceiros, né? O SESC Verão, que é um grande evento aqui na cidade também. Nós fizemos o carnaval, né? Com, inclusive, a tenda matinê que é o maior... Como é que fala? É o maior evento do carnaval família aqui da nossa região. Então, nós temos... Já usamos uma parte do orçamento. E, linkado a isso, nós tivemos uma redução, né? Da arrecadação. Então, o nosso orçamento ainda diminuiu mais 50%. Hoje, nós precisamos usar esse orçamento de uma forma bem direta e que seja de uma forma que você tenha uma resposta muito imediata. Então, o JESC é um evento que está quase todo patrocinado. Então, é isso que eu estou falando. De empresas privadas também, parceiras, né? Sim, ele é quase... Ele está 90% patrocinado, tá? Ele mexe pouco com o orçamento do município em si hoje, né? Porque a gente vem trabalhando... Termino o JESC, a gente já começa a trabalhar ele de novo para o ano seguinte, que é um dos eventos mais importantes aqui da região. o trabalhar com projetos. Porque a Secretaria também é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não é só o turismo em si. Então, nós estamos fazendo projetos aqui para trabalhar de uma forma que a gente abraça todos os espaços da cidade, né? O artesão, o operante, o comerciante, o hoteleiro, fazer algo que a gente possa nos ajudar. Ah, é isso que a gente tem que fazer. Então, esse orçamento, a gente está lá com várias ideias para eles ainda, mas é o que a gente cansa de falar e a gente não tem ainda quanto tempo isso vai acontecer. Quanto tempo nós teremos para poder botar em prática os projetos que estão sendo feitos aqui na Secretaria. Foi bacana você tocar nesse ponto falando dos comerciantes, dos artesãos. Outra pergunta que a gente tem para você é sobre o pessoal que vive do turismo, né? O empresário, os donos de pequenas pousadas, de pequenos restaurantes, né? Os microempreendedores, os ambulantes que dependem da praia para vir nesse picolé, seu churrasquinho, dependem dos shows, né? Para estar ali tendo o sustento deles, né? De cada dia. E eu queria saber o que a Prefeitura, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que a Secretaria de Turismo tem feito para ajudar essas pessoas que dependem direto e indiretamente do segmento turístico. Nós enviamos à Câmara um projeto de lei com a diminuição do salário do prefeito, dos secretários, dos cargos comissionados, das funções gratificadas. É importante, né? Todo mundo se ajudar nesse momento. O que a gente faz aqui, eu faço como gestora da pasta, é ser uma interlocutora, né? Com o gabinete, com a PGM, das propostas até feitas junto, que a gente trabalha muito junto com convenções, com as entidades de forma geral. A nossa secretaria, o nosso governo é bem participativo, né? Então, o que eu faço é ser uma interlocutora entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, gabinete do prefeito e PGM, para ver dentro da lei o que a gente pode fazer com relação a isso, entendeu? A juros de impostos, prolongar as datas de vencimento de taxas do saldo dos ambulantes. É isso que a gente... Dos feirantes. O que a gente pode fazer no momento é isso. E ajudando da forma... Buscando apoio e ajudas. É isso que a gente está aqui para fazer. É o que a gente pode fazer nesse momento. Claro que teve o apóstolo financeiro do governo federal e a Secretaria de Bem-Estar Social, ela criou alguns pontos, até porque pessoas não sabem... Muitos não sabem como baixar um aplicativo. Então, a gente está ajudando dessa forma também, entendeu? Para ter direito ao Círculo Federal, né? Os R$ 600,00. Sim. E está acontecendo também algum movimento na cidade para estar ajudando de outras formas? Com doações? Como é que está sendo isso dentro de R$ 2,00, R$ 2,00? O empresariado, ele está... Alguns empresários estão ajudando dentro de cesta básica e tal, que pode, lógico. A população em si está muito unida com relação a isso. Nós estamos aguardando aí a liberação da compra das cestas básicas dos alunos da educação também, que a fome, né? Ela não espera. E aguardando o que a lei nos permite fazer. É isso que, no momento, a gente está aí trabalhando para acontecer. Então, vamos aproveitar esse momento. Nossa entrevista está chegando ao fim. Para deixar uma mensagem, Aurora. Uma mensagem positiva. Acho que a nossa região dos lados vai passar por esse momento unida. Eu acredito que cada prefeitura, cada cidade fazer a sua parte. A gente vai conseguir superar o coronavírus. Falar para as pessoas que o importante nesse momento é ficar em casa, é lavar a mão, é usar máscara. Esse momento é seu. Para dar o seu recado. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse momento é de união. A Secretaria de Turismo, hoje, infelizmente, o turismo foi o primeiro a ser atendido pela pandemia. Hoje, ela não está quando em si, com os eventos, mas ela tinha uma ata de estrutura feita aqui que, graças a Deus, através dessa ata de estrutura, a gente conseguiu fazer o centro de triagem, o hospital de campanha, as barreiras. É isso. O turismo está, hoje, totalmente empenhado em ajudar esse momento, que é o momento da vida. A esperança, essa aí não pode morrer nunca no Brasil. E a gente está aqui trabalhando intensamente para que essa volta seja com dignidade para todos. E a certeza de que essa união de toda a região, dos munícipes, dos turistas, vai dar certo. Porque as pessoas estão muito em casa, assim que abrir as portas, nós vamos querer conhecer novas cidades. Não estou falando só de idas nostras, porque o turismo, o Brasil vive do turismo, é a maior recadação, uma das maiores recadações do nosso país. Então, vamos ficar em casa nesse momento, porque quanto mais tempo a gente ficar aí nesse isolamento, mais rápido isso vai passar. E a gente tem certeza que isso vai passar. Isso é só um momento de reflexão. Já, já a gente está aqui junto. Deixa eu aproveitar esse momento para ler alguns comentários do pessoal que está nos assistindo aqui nessa live. A Marisa comentou que o projeto Vidas Ostras Sem Fome já doou mais de 5 toneladas de alimentos. Esse projeto é o que você se referiu, da União das Empresas Privadas? Não, então, aí é um projeto feito entre os munícipes, algumas empresas e tal, algumas empresas privadas também há pouco tempo fizeram doações de cestas, 12 toneladas de cestas. A gente não está nem precisando pedir, não. As pessoas estão procurando a gente, graças a Deus, para ajuda. A solidariedade nesse momento é essencial, gente. Quem puder, doa, sim. Ajuda uma família, ajuda uma pessoa que está necessitada. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente estar já já finalizando nossa live. A Eloá perguntou sobre as barreiras sanitárias. Se tem um horário específico nas barreiras? Tem, sim. É das 7 da manhã às 5 da tarde, às 17 horas. Por enquanto, está nesse horário. Sim. Tem a Ingrid também que comentou que realmente não pode liberar as pessoas, né? Que a melhor opção no momento é se prevenir, ficando dentro de casa. Isso em breve vai passar. Isso mesmo, Ingrid. É a melhor coisa a se fazer. Cassinha. Me expulsar de Cassinha. Mandou um alô para a Aurora. Falou que está junto com você, Aurora. Tem uma pessoa também perguntando sobre o concurso de professores, mas aí já é um outro assunto, né, Aurora? É com outra pasta. Pois é. A gente está aqui nesse momento respondendo alguma coisa da nossa pasta, lógico, e da saúde que é onde a gente está ajudando, né? Aí, às vezes, mas chama lá que depois eu vou procurar saber e te respondo. Sim, beleza. Ingrid, chama no... Pode entrar também no site do Dia 2 Osso, né? Para ter mais informações sobre o concurso do2osso.org .gov.br Beleza, Ingrid? O Aloy está perguntando se há alguma política em comum das secretarias de turismo da região dos lagos. Foi, a gente já chegou até a falar sobre isso, né? A gente está trabalhando bem alinhado nesse momento, né? Porque também se o comércio aqui está fechado, de todos em volta, de todo mundo está fechado, a gente está trabalhando alinhado com o que está acontecendo no mundo. E com relação aos eventos, a gente está tentando unificar para que um atrapalhe o outro. É isso que a gente está trabalhando. É um calendário comum entre toda a região, entendeu? Beleza. Então, a gente pode, com essa informação, a gente pode afirmar que no caso do Festival Jazz e Blues, os outros municípios também vão estar junto com o Rio das Ostras? Sim, com certeza. Foi na conferência online com o secretário do Estado, onde estavam todos os secretários do turismo do Estado, a gente já começou a alinhar os principais eventos de cada região para não coincidir datas. Ah, beleza. Então, a gente pode afirmar que cada município vai lançar o seu evento para não ficar disputando entre si, né? Mas sim, todo mundo ganha, até porque quando tem um evento em uma cidade, as cidades que estão ali ao redor, também recebem turistas, né? Exatamente. Também tem as suas pousadas, as suas praias, né? Principalmente aqui na região dos lagos. E as pessoas aproveitam para vir para a cidade para o evento para conhecer a outra mais próxima, né? Sim. Então, é uma forma da gente se ajudar, exatamente. É um turismo da região, da região dos lagos, não só do município que está com aquele evento naquela específica data. Exatamente. Então, tá bom. Aurora, eu te agradeço a oportunidade, tá bom? Obrigada a todos. com a equipe do dia para estar divulgando informações para a população, combate à Covid-19, como que a gente vai vencer essa crise. Conte sempre com a gente e muito obrigada pela presença. Estamos às ordens aqui para qualquer informação aí, qualquer dúvida, né? Que o povo tenha, que a gente está aqui às ordens e tenho certeza, fique em casa, isso vai passar rápido. Tá bom? Tchauzinho. Tchau. Obrigada. Tchauzinho.